Bom, né? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 3. É um texto conhecido. Eu acho o culto matutino uma bênção, né? Acho que a nossa igreja de Deus tem que se construir, de fazer culto fenomenal. Como é gostoso, né? Estar na festa de Deus domingo pela manhã. Amém? Isaías 9, versículo 6, diz assim, olha, Porque o menino nos nasceu, o filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, com o cimeiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Eu estava assim pensando, quem que eu vou pregar? Eu já tinha uma outra mensagem. E eu acho que eu estou com a sexta na minha sala, mas eu estou colocando no meu coração assim, ó. Pregue sobre o maravilhoso. Amém? Nesta manhã, se você puder, olha para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, diga para ela, olha, ele é maravilhoso. Glória a Deus, você pode sentir a presença dele aqui. Então, eu quero confessar na tua vida que o maravilhoso se faz presente de uma forma maravilhosa. E ele vai fazer maravilhas na minha e na tua vida, esta manhã. Aleluia! Amém? Ele é tão maravilhoso, a gente já vai começar a falar sobre o maravilhoso. Por quê? Porque Isaías, falou, teve 700 anos antes do nascimento dele. Isaías está profetizando aqui, ó. 700 anos antes do nascimento dele. Isaías profetizou que ele era maravilhoso. E ele já começou a ser maravilhoso quando ele foi deitado. Por quê? Porque o primeiro Adão foi deitado no deserto. No jardim, desculpe. O primeiro Adão foi deitado lá no jardim do Éden. O segundo Adão, Jesus, foi deitado no deserto. O primeiro Adão foi deitado na companhia de Eva. O segundo foi deitado na companhia das férias. O primeiro Adão, ele foi deitado na barriga cheia. O segundo Adão, o maravilhoso Jesus, foi deitado 40 dias em jejum. O primeiro Adão foi derrotado. O segundo Adão, o maravilhoso, foi vitorioso. A granulia, glória a Deus. Ele é tão maravilhoso, ele foi maravilhoso quando ele operou milagres. Porque o primeiro milagre que ele realizou lá em Cana da Galileia, no casamento. O que ele fez? Ele transformou água e vinho. Ele queria dizer para nós que ele veio para transformar vidas. Ele pode transformar tristeza, alegria, infelicidade, problema, insolução, guerra e paz. Aleluia! Ele pode transformar a sua vida. Ele tá maravilhoso quando ele curou. Porque os milagres foram vários. Mas um dos milagres que eu mais gosto é a lepra, né? Porque a lepra faz o quê? A lepra afasta as pessoas das outras. E o pecado afasta o homem de Deus. A lepra, ela mata. O pecado mata a alma. A lepra, ela se separa. O pecado separa o homem de Deus. Mas quando Deus os cura, ele cura você por fora e cura por dentro também. Esta manhã, ele quer curar você na lepra do pecado. Aleluia! Ele quer te reconciliar com Deus. Ele foi maravilhoso quando ele expulsou demônios. Porque os demônios, ele expulsou demônios de várias formas. Não foi de uma forma só. Várias formas. Mas quando ele expulsou demônios, ele queria dizer pra nós o quê? Que ele veio pra destruir o império de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que o maligno, ele não nos toca. O maligno não nos tenta. O crente lavado e revendo no sangue do Senhor, ele não tem medo de uma roupa, ele não tem medo de uma roupa, ele não tem medo de uma obra de feitiçaria. Por quê? Porque o maligno não toca em você. Maravilhoso, Senhor. Ele é maravilhoso quando ele dominou a natureza. Por quê? Porque quando o homem pecou lá no Hebre, uma das maldições, um dos preços de pecado foi essa. O Senhor falou, maldita é a terra por tua causa. E Jesus veio e dominou a natureza. Ele acalmou o vento, ele acalmou o bar. Ele veio pra tirar a maldição da natureza. E ele é maravilhoso quando ele viu vida. Por quê? Porque o pecado, a morte, é uma das consequências do pecado. Agora eu acho uma coisa muito linda. Que Deus olhou pra Adão e falou, Adão, você vai morrer por causa do pecado. Adão olha pra mulher dele, que não tinha nome até então, falou, vou chamar ela de Eva. Porque ela é mãe dos viventes. Mas por que você vai chamar ela de Eva, se Deus falou que o homem vai morrer? Vai chamar ela de mãe dos viventes? É porque o homem vai morrer. Mas os séculos vão passar. Os tempos vão passar. E vai vir alguém. E quando isso chegar, ele vai ser o matador da morte. Aleluia. Então é um profetismo. O matador da morte vai chegar. Então olha a Eva. Ela não é mãe dos que morrem, mas ela não é mãe daqueles que vão me ver. Porque quando o matador da morte chegar, eu vou poder levar a mãe e dizer, onde está o morte? A tua vitória. Onde está o pecado? O teu carregão, aleluia. O maravilhoso destruiu a morte. Aleluia. Glória a Deus a Deus. Ele é tão maravilhoso que ele desafiou as leis da química ao transformar a água em vinho. Ele é tão maravilhoso que ele desafiou as leis da biologia ao ser concebido de forma sobrenatural. Ele é tão maravilhoso porque ele desafiou as leis da física ao andar sobre as águas. A física diz que a gravidade puxa tudo para baixo. Mas como maravilhoso ele entra em ação, ele desafia o corpo. Ele é a pessoa nas águas. Aleluia. Ele é tão maravilhoso, irmão, que ele desafiou as leis da matemática porque ele multiplicou cinco. Ele é tão maravilhoso que ele desafiou as leis da medicina porque ele curou sem medicamento. Aleluia. 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 Que ele nunca teve escravo Mas era chamado Senhor Ele era tão maravilhoso que ele nunca estudou Mas foi chamado de mestre Ele não tinha exércitos Mas conquistou o mundo inteiro Ele não tinha homens ao seu poder A Angulia Mas os reis não treminham Ele nunca guerreou a Angulia Mas o mundo em queda de prostra diante dele Ele nunca meteu nenhum crime Mas foi preso e morto Ele morreu, mas vive para Deus Oh glória Oh glória Você está sentindo Você está tão maravilhoso aqui Você consegue sentir Segure a mão da pessoa que chama do seu lado Olha para ela Diga o maravilhoso vai fazer maravilha Aleluia O maravilhoso está aqui para fazer maravilha Aleluia Aleluia Diga que ele é maravilhoso Ele é tão maravilhoso Que quatro escritores Não conseguiram trazer um relato completo Na sua vida E olha O apóstolo João falou assim Todos os tempos não conseguiam compreender Conter todos os milagres Os sinais E as maravilhas Que o maravilhoso E apocalipse capítulo 4 Versículo 6 A palavra do Senhor diz assim Ó 107 Há diante do trono Um como mar de vidro Semelhante ao cristal E também no meio do trono E a volta do trono Quatro seres viventes Cheios de olhos Por diante e por detrás Olha que lindo Tão maravilhoso Que joga o quarto ser vivente E cada ser vivente Representa Um evangelho Que foi escrito A cerca dele Cada evangelista Escreveu para um povo Diferente Olha como era maravilhoso Aleluia Olha que coisa linda O primeiro ser vivente É semelhante Ele chama o leão Aleluia Simboliza o que? O evangelho de Mateus Que foi escrito Para os judeus O evangelho de Mateus Mateus Móvel era Levi Móvel é Chico Mas mudou para Mateus Mateus escreveu Para os judeus E Mateus tinha que provar Que Jesus é o leão Da tribo de Judá Aleluia Glória A sua Deus Aleluia Olha que coisa linda O evangelho de Mateus Tem genealogia A genealogia De Mateus Ela vai até Davi Que ele tem que provar Que Jesus é o precedente Real de Davi Aleluia Agora lá O segundo animal O segundo animal Tem o rosto semelhante Ao novilho Ou ao bezerro O segundo animal Representa o evangelho de Marcos Marcos Que seria o evangelho dele O apóstolo Pedro O evangelho de Marcos É o evangelho mais curto Porque isso foi escrito Para os romanos Os romanos São um povo muito Administrativo É um povo trabalhador O evangelho de Marcos Viu provar Que Jesus é o servo Ele veio para servir É aquele que tira a túnica Se cinge E diz Aquele que eu pegue Eu quero te lavar Vem daqui que eu vou te lavar Aleluia É aquele que veio para servir O evangelho de Marcos Não tem genealogia Porque o servo Não tem genealogia Agora o terceiro animal Olha que coisa linda Tem rosto como um de O terceiro animal Tem rosto como um de homem Ele representa o evangelho de Lucas Lucas escreveu para os gregos Os gregos eram um povo muito sábio Um povo filósofo Eles criam um homem perfeito O evangelho de Lucas Aponta Jesus como um homem perfeito É o evangelho mais completo Porque o evangelho de Lucas Não começa com Jesus Começa com Zacarias Começa com o primo de Jesus Com o nascimento Primo de Jesus São Batista É o evangelho mais completo Que é escrito por um médico Há muitos detalhes Que só um médico Não pode colocar Ele vem provar Que Jesus É o descendente real do homem Então ele vai até Abraão Ele vai até Abraão Aleluia Ele prova que Jesus É o descendente real do homem Agora o quarto animal É o semelhante de Marquia Porque quando o quarto animal Ele representa o evangelho de João Quando João escreveu o evangelho Todos os livros Todas as cartas já estavam escritas Até o Apocalipse já estava escrito E a igreja primitiva de João Nós queremos um evangelho diferente Nós queremos um evangelho Que prove a intimidade de Jesus Que fale sobre a vida íntima de Jesus Queremos um evangelho que prove Que ele é realmente o filho de Deus Então João foi o meu que a gente escreveu O evangelho de João não tem gelosia Porque o evangelho de João Ele tem que provar Que Jesus é o filho de Deus O filho de Deus não nasceu na terra Ele começa o evangelho assim Ele é tão maravilhoso Que ele é o único Que conseguiu acumular carga Único Certa vez Saúl quis acumular carga Porque ele já tinha profetizado Ele era reino Aí Saúl, o Samuel demorou Ele falou Eu vou ser sacerdote também Quis sobre esses sacrifícios Que eu rejeitou Ou não O único que acumula carga É meu cordeiro Ele pode ser profeta Ele pode ser Aleluia Sacerote E ele pode ser rei É o único É o único que pode ser profeta Que pode ser sacerdote E que pode ser rei É o maravilhoso Aleluia Glória a Deus É só ele Aleluia É o primeiro ofício Ele é o ofício profeta E olha que coisa interessante A palavra profetizar na Bíblia Ela significa pregar Anunciar Proclamar Hoje eu vejo muitas pessoas Se autentitulando profetas E eu fico assim Até meia preocupada Por quê? Porque os profetas Sempre foram levantados Em tempo de crise É verdade Na época que o profeta Jesus se levanta Que ele se levantou Do ministério profeta Israel estava Em uma crise muito grande Por quê? Porque eles estavam Sobretornos de roupa Eles queriam saco De zumo de roupa E o que que acontecia É que quando os Deus olhavam Para o Antigo Testamento Eles viam dois quadros Do Messias Um era o Messias Vitorioso E o outro Era o Messias Sofrido Um era o Messias Guerreiro O outro Era o Messias Cordeiro Eles não queriam O Messias Sofrido Eles não queriam O Messias Cordeiro Eles queriam O Messias Poderoso Eles queriam O Messias Guerreiro Então o que que aconteceu? Eles não conseguiam Aceitar o profeta Jesus E esquecendo eles Das dificuldades Dos profetas Porque você quer Ser profeta De Deus? Não É difícil A Bíblia diz o quê? Que Jeremias Ele vivia preso Ele ia chamar Jeremias Provetiza Jeremias Abri a boca Quando gostei Para ele de homem Profetiza de novo Para ele de homem Esse profeta é isso Acabe Rainha de Isabel Não gostava dele Que a cabeça dele Estava a prêmio A prêmio E a igreja Ficou escondido Várias vezes Nas cavernas Zacarias Ele foi morto 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 Cerrado ao meio João Batista Perdeu a cabeça E eu fico pensando Que coisa estranha Porque que é Que a Herodias Falou assim Para Salomeu Aquela cabeça Perde a cabeça Monteiro Falou assim Vai te dar tudo Perde a cabeça Por que que é a cabeça Satanás Que é a cabeça De profeta Só que que Satanás Que é a cabeça Do profeta Porque na cabeça Tá no ouvido Profeta que perde a cabeça Não ouve mais A comunicação de Deus Satanás Que é a cabeça Do profeta Que na cabeça Do profeta Tá no ouvido Profeta que perde a cabeça Ele não consegue Mais se enxergar Glória a Deus Satanás Que é a cabeça Porque na cabeça Do profeta Tá com a boca É com a mão Que o profeta Profetiza Se ele perder a cabeça Ele não profetiza Vai Mas que essa noite O Satanás Não vai Dar a cabeça De profeta Que é Aleluia 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 Ele é profeta Disse a hora Nós não queremos ele Nós não queremos Jesus Nós não queremos ele Aleluia Ele é profeta Ele fala aquilo Que nós não queremos Jesus Ele diz Olha Eu falo daquilo Que eu fiz junto Do meu pai E vocês falam Daquilo que vocês Viram junto Do nosso pai O nosso pai É mentiroso O nosso pai É Satanás O pai É mentira O meu pai Na hora Aleluia Esta noite O seu pai Não é ele Não O seu pai É um poderoso O seu pai É um maravilhoso O seu pai É um poderoso É um poderoso Aleluia 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 Ninguém matou ele Saiu uma época Aí como aquele Ator fez aquele filme Todo mundo queria saber Quem é que matou Jesus Foram os judeus Foram os crentes Os homens Ninguém Porque ele falou assim Ninguém tem poder Para tirar a minha vida Eu tenho poder Para dar E para tornar A do mal É um canhá Marias Maravilhoso 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 Entregou a vida Ele entregou a vida Ele quis dar Nunca vai Da vez que Ele entregou Espírito E quando ele entregou Ele não está Consumado Ele está Vai ser Está paga A dívida Do homem Está paga Satanás Não tem mais poder Deixem em vocês Aleluia Maravilhoso Para nós Maravilhoso 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 Já estou sentindo A presença De uma maravilha Aleluia 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 Glória Deus Aleluia Ele é tão maravilhoso Ele é tão maravilhoso Olha que coisa linda Segundo Jesus Os guardadores Tem hipnotes do pensamento é uma coisa tremenda o sumo sacerdote entrava no santo, no santo uma vez por ano sabe como ele entrava com uma corda amarrada na cintura e a ponta da corda ficava do lado de fora e a roupa cheia de romã e cheia de campainha ninguém podia entrar no santo para ele entrar ele tinha que fazer um santo primeiro por ele e depois todo o povo, se ele entrasse em pecado ele morria lá e o que acontecia? as campainhas paravam de fazer barulho e o povo puxava ele para fora agora, olha que coisa séria agora, veja bem tinha uma cortina que separava o lugar santo, santo, santo e essa cortina ela tinha 10 centímetros de espessura imagina só um tecido com 10 centímetros de espessura dois cavalos um de cada lado não conseguiam rasgar aquela cortina aquela cortina saia para dar algum lugar santo, santo, santo santo, santo para entrar o santo, santo representava o trono de Deus em casa só um sacerdote e o povo ficava lá fora esperando que o sacerdote entrar mas o meu Jesus é profeta mas ele também é sacerdote e quando ele... e quando ele subiu lá no cavalo ele diz assim está acostumado o original estatago aquela cortina que foi escar para o rastrado era feia escar de alta é como se Deus tivesse levantado no brilho é como se Deus tivesse levantado que ela não foi casado e mostrando ela foi de alto para baixo é obra de Deus Deus faz com a cortina e diz está aberto está aberto está aberto agora você pode entrar ele também pode entrar vai agora segura a mão da pessoa que está no meu mundo agora até que a volta do Senhor já pode entrar você pode entrar você pode entrar mas quer que o sacerdote por causa do sacerdote por causa do sacerdote ele não tem a ver que o sangue de Deus ele não vai com o sangue de morte mas com o sangue de Deus aleluia ó sangue poderoso esse sangue dele ele não vai achar o sangue de Deus aleluia que coisa linda e a Bíblia dos canais é assim ó que as coisas que anteriormente foram escritas para nós esses mentores a gente não gosta de você e você também não é uma coisa linda e uma das coisas que tem lá é o sacerdote porque o sacerdote aponta para Cristo aponta para o sacerdote para Cristo olha que coisa que coisa linda a Bíblia dos canais que a roupa do sacerdote ela era tão especial ela era uma roupa uma túnica branca branca de um limpo fino sabe o que a gente fala aquela túnica? o que significa aquela túnica? pureza e santidade você tem ali na fala do maravilhoso sacerdote que você tem que ele nunca na boca dele nunca se achou em grande ele nunca cometeu um pecado aí eu queria perguntar onde eu disse Jesus foi se ele era 100% homem o que ele não costumava aí eu fiquei pensando você sabe por que? porque ele também era 100% ele sabe o que ele tinha deixado lá ele sabe o que ele estava aguardando ele lá ele canta lá isso fica o nosso problema às vezes irmãos porque o pecado nos rodeia e às vezes ele nos toma é porque nós nem imaginamos o que está nos aguardando nós não temos a visão do céu às 10 da manhã peça do Espírito Santo e me devisa da glória me devisa do céu porque quando você tem visão do céu como você tem visão da glória olha o chão o pecado ele não te domina o pecado não tem poder de você alemão e a glória Deus é Deus alemão e a glória alemão e a hora que coisa linda todo mundo aqui assistiu um filme e alguns assistiram uma banda espanhamento né vocês lembram da da guerra do Josué quando o policial passou do Egito beberam água primeiro que uma malé que aparece não foi? o que é que Moisés falou? Josué você fica querendo aqui que eu Arão e Rui vão subir Arão e Rui e Moisés subiram a mão e quando Moisés levantava a mão o povo era vitorioso mas as mãos de Moisés não aumentavam a malé era vitorioso Josué estava bem baixo lutando mas Moisés levantava a mão aí era vitorioso Moisés não aguentava o povo de Israel tomou a mané vitorioso até que Arão e Rui pegaram e citaram a Moisés numa rocha um levantou uma mão e o outro levantou a outra e o que aconteceu? o povo de Israel foi vitorioso o que é isso mais sabendo? isso é que o nosso maravilhoso Moisés está direita de Deus esta manhã e ele estava com a mão levantada assim ele não deixou você sozinho ele não deixou o seu Espírito Santo ele ia sair chegando para você assim é por isso que ele dizia que ele está na concessão com a luz esconde de Deus é Deus que o Santo 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 é Cristo é Cristo que morreu que ressuscitou está direita de Deus e intercedendo para você Aleluia quem tem o profetismo a vida é estranha que você vai chegar sim Aleluia que você vai conseguir sim Aleluia tem alguém intercedendo para você Aleluia ó glória Deus está lá e aqui embaixo Deus ousa o Espírito Santo está sentindo ele aí ó está sentindo ele aí ó mas veja que coisa assim e é isso que eu acho que o sacerdote por quê? porque o sacerdote tinha um negócio que a gente chamava de peitoral nesse peitoral tinham 12 pedras preciosas nesse peitoral e o que que acontecia é que quando o sumo sacerdote o sacerdote entrava lá dentro de Deus no santo dos santos que é um tipo do trono de Deus ele entrava com aquelas pedras no peito só ele ia que está no seu peito com o coração sabe que que eram 12 pedras cada pedra representava uma das pedras de Israel Aleluia o sacerdote estava dizendo eu estou diante de Deus mas estou carregando você no meu coração meu irmão Aleluia esta manhã o teu sacerdote maravilhoso Jesus ele está diante de Deus mas está carregando você aqui no coração ó ele só está no coração dele é por isso que ele diz assim ó ninguém precisa me dizer nada Senhor do homem eu conheço a natureza do homem eu confiei no homem e nenhuma coisa eu amo a humanidade eu quero ver eles no meu coração eu não acho Satanás ia destruir você Satanás ia ver você chorar mas o meu Jesus não ele te ama ele te ama ele te ama ele te ama o amor eterno te amei o amor é de gritar de te atrair ó amor o amor o amor é de gritar amanhã eu sinto o amor eterno de Deus eu sou em você eu sinto o amor eterno eu sinto o amor aleluia aleluia ai a chama é de grana né aleluia não era só isso não aquele peitoral era preso aqui ó com duas pedras de ônibus cada pedra no ombro e em cada pedra de ônibus aqui tinha seis tribos aqui estava escrito seis tribos o que eu queria dizer eu carrego o próprio do coração aí, eu carrego no ombro também como você disse eu não aguento o coração ele disse eu descarrega pode, se diz eu vou cair ele disse eu não تو eu não vou conseguir eu disse vai diez eu considerei na elitola você pode segurar a mão alta Abenço meu irmão junto do lado, soube me guardar, vale a palavra em casa! Deus vai descarregar, Deus vai descarregar! A letra não tem que rolar, não tem capeta, Ele vai parar você! Cheixasheio carregado! Cheixasheio carregado! Eu cheixasheio carregado! O que eu sou, o que eu sou! Eu não tenho certo sentido para dizer que eu sou. Eu não tenho certo sentido. Eu não tenho certo sentido! Agora, sabe o que é interessante? É que lá em Israel tem esse costume. Tem uma igreja que tem tudo errado, mas você vai aprender aqui hoje. Eles batem na porta da casa, né? Eles gostam de bater na porta da casa, gente. Isso não é tudo errado. Ao qual do bode ele sabe? Tinha dois bodes. Mas aqueles bodes são o quê, irmão? São o tipo maravilhoso. Jesus é, irmão, os dois bodes. Um bode o que acontecia? O sacerdote confessava o pecado do povo e punha as mãos em cima do que bode. Um outro era morto. O sangue do outro era despargido. O pecado era confessado e aquele bode, que chamamos de bode em Israel, ele pegava e ia pro deserto. Seguradamente ele estava levando o pecado do povo. Nunca mais ele era encontrado. Nunca mais ele era achado. Ele nunca vai achar. Ele embora com o pecado. Ele nunca não vai achar. É um tipo maravilhoso. Porque ele pegou o pecado. Ele levou lá pro mar do esquecimento. Ele ainda botou uma plaquinha lá proibido pescado. Aleluia. Aleluia. O glória que eu te vejo enquanto está na minha sala. Mas você foi. Mas você era. Mas você já fez. E Jesus disse, Senhor, mas agora é santo. Mas agora é querido. Mas agora é lavado. Mas agora é justiça. e agora é feio do céu. Aleluia. 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 Eu estou sentindo uma presença do que você está sentindo. Você está sentindo? É uma condenação para aquele que está em Cristo, Jesus. É uma condenação para aquele que está em Cristo, Jesus. que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O glória. Oxa. E o outro pode, não. Que era morto. É um tipo de Cristo. Que foi morto lá no Palavra. E foi o sangue dele que te levou. É sangue do nosso. É o que eu quero. É o que eu quero. É sangue. É o que eu quero. E lá ele achou. O saca desse filho, o grande evangelista, ele estava pregando sobre o poder do sangue de Jesus. E ele começou a dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando ele terminou a mensagem lá nos séculos 19 aproximadamente, nessa época, chegou uma pessoa que veio e um homem falou assim, só pode comigo a minha casa. Eu quero a presença do J. Eu não posso. Alguém falou que ele precisou não vai com ele. É um mau caráter. É uma pessoa que ele não vai com ele. Ele não se opõe. Ele não é o povo. Chegou na casa dele. Ele chameu todo. Ele veio no jantar. Ele chameu para ele. Abriu o barzinho, né? Tirou montes de cartas de barato. Mas ela é. Então já trova essas coisas. Não é, irmão? Não sei como isso tudo. Ó, é isso que eu digo. Eu tirei, eu tirei a herança de várias pessoas. Acabei com o futuro de moças, de crianças. Tem salvação para mim? O filho me falou para ele assim, o sangue de Jesus Cristo, o seu filho, te purifica de todo o mundo. Aleluia! Aleluia! Aí ele abriu um outro compartimento. Uma chique de bebida. Então tá vendo isso aqui, ó. Cristo, aqui eu tirei. Eu tirei a pueta de moças. Eu destruí moças de família. Acabei. Atirei leite de criança. Acabei com famílias. Destruí casamentos. Tem salvação para mim? Filho, meu pai, é de si. O sangue de Jesus Cristo. Te purifica de todo o mundo. Aí ele abriu um outro compartimento. Eu falei, isso eu matei. Eu matei muitas pessoas. Acabei com pais de família. Deixei filhos mortos. Eu acabei com esse rejeito para mim. Filho, meu pai, foi o sangue de Jesus Cristo. Te purifica de todo o mundo. Amor e caí o alianço. E se tornar um grande pregador da Palavra de Deus. Esta manhã não tem pecado grande. Não tem pecado grande. Que Jesus não passa pelo ar. Não tem que nem cuidar de que o sangue dele não lava. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que é que vai estar aqui abaixo do mundo maravilhoso. É que o maravilhoso louco se você se for senhora. Eu vou. Vai ser bovô. Eu vou. Essa pessoa que está do seu lado. O que você está esperando? O Brasil melhorar? O limite, uma narrativa de competição.